E a semana foi marcada por uma fiscalização em lojas que vendem colchões e cobertores. A operação inverno foi feita em mais de 130 lojas de todo o estado de São Paulo. Quase 30% delas foram autuadas por irregularidades em produtos. A fiscalização foi feita em 26 lojas do comércio de Arasatuba. A ação começou no início desta semana. Foram encontradas irregularidades em cinco estabelecimentos comerciais que foram autuados. A operação inverno realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do estado de São Paulo analisou etiquetas de roupas de frio, além de colchões e colchonetes, que deveriam contar com o selo do Inmetro. Os fiscais ficaram de olho nas especificações obrigatórias sobre o produto. O principal é o selo do Inmetro. Além do selo, nós indicamos a origem do produto. Tem que ter a marca, o CNPJ, a data de fabricação, a densidade, que também é muito importante. Os empresários terão dez dias para apresentar a defesa. As multas podem variar de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Quem está com os produtos em dia, considera a operação importante para proteger o consumidor. É bom para o consumidor, que só tem a ganhar com isso daí. Acaba com as colchões, vamos falar assim, pirata, sem especificação. Então, só tem dia a ganhar. É bom para o consumidor.